Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo é um vídeo muito especial pra mim e pra esse canal Flor do Oriente. É o dia que chegou a minha placa de 100 mil inscritos. Eu tava já esperando essa placa já há muito tempo e eu estava já assim muito ansiosa porque nunca chegava. E tá aqui, eu ainda não abri a placa, eu quero abrir aqui juntamente com vocês. E eu estava no telefone agora com a minha amiga Ana lá do canal Ana no Japão. Eu estava justamente falando da placa que não tinha chegado, que ia chegar amanhã. E eu ainda falei pra ela assim, será que é verdade, gente, que essa placa chega aqui amanhã e chegou. Então, meus amores, foi uma luta muito grande pra quem vem aqui pro YouTube, pra quem tá aqui nesse YouTube querendo fazer vídeo e quer conquistar o seu espaço no YouTube. Eu só tenho uma coisa a dizer, nunca desista das suas ideias e dos seus objetivos. Porque eu tive, antes de abrir essa placa, eu tenho que falar isso pra vocês como um testemunho. Eu tive muitos, muitos pedras no meu caminho dizendo pra mim desistir de fazer vídeo aqui no canal. Eu tive muitas pessoas assim que tentaram que eu caísse, que eu desistisse, sabe? Eu nunca tive muito apoio das pessoas próximas de mim. E assim, eu nunca desisti, nunca desisti do que eu queria, eu nunca desisti que era fazer os meus vídeos. Muita gente olhava pra mim e falava assim, você não tem o que fazer, ai coisa besta. Eu, às vezes, eu queria falar das minhas ideias, às vezes eu queria falar um pouco do meu canal. E grande maioria das vezes, as pessoas que estavam aqui perto de mim, próxima, elas me ignoravam, sabe? Então assim, hoje, eu, mesmo tendo um canal que, graças a Deus, eu alcancei os 100 mil, eu fiquei assim um pouco com medo de poder falar pras pessoas que estão próximas de mim, das minhas experiências aqui no YouTube. E assim, eu evito falar, eu só falo do que eu gosto no canal com vocês, eu divido com todos vocês as minhas experiências, as coisas que eu quero fazer, sabe? E assim, gente, isso aqui, pra quem tá aqui no YouTube, essa placa, é um sinônimo, assim, de gratidão de vocês, de saber que vocês gostaram de mim. Eu sou uma pessoa que, pra quem me conhece, sabe que eu tenho muita dificuldade de ter amigos. Quer dizer, pra vocês, nunca desista do sonho de vocês. Eu passei por muita coisa, vocês não sabem o que eu já passei, tudo que eu já passei nesse canal, vocês não sabem, vocês só verem o que eu posto, mas vocês não sabem as dificuldades que eu passei, as tristezas que eu passei, a raiva que eu passei por ter esse canal. É o meu sonho, gente, eu me dedico a isso porque é uma coisa que eu faço, porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Eu trago pra vocês, é como se vocês fossem minhas melhores amigas, os meus melhores amigos. E eu quero compartilhar com vocês as minhas, as coisas que eu aprendo, que eu aprendo com vocês também, sabe? Então, assim, o que eu tenho pra dizer, nunca desista do teu sonho. Se o seu sonho é fazer vídeo, deixa a tua vergonha de lado, faça os seus vídeos, mesmo que você vai ter crítica da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, do teu marido, dos teus amigos que tu acha que é teu amigo, mas não quer ver você crescer. Gente que não quer ver a gente prosperar é o que mais tem, mas nunca desista, sabe? Tanto eu quanto a Ana, a Ana do canal do Japão, se hoje eu tô recebendo essa placa aqui, um pouco é graças a ela, porque ela foi a única pessoa que, por mais que a gente sempre teve atritos ou não, a gente, sabe, ela sempre me incentivou muito, muito, muito mesmo a fazer os meus vídeos. E eu tive muito pouco apoio das pessoas pra estar aqui no YouTube. Então, gente, eu deixo de dormir, eu deixo de sair, eu deixo de ter uma vida melhor, eu deixo de me arrumar melhor, eu deixo de fazer muita coisa pra fazer o que eu quero. É meu sonho, é meu sonho me dedicar no meu canal. As pessoas que estão ao meu redor, elas acham que a gente nunca é capaz de alcançar algo, mas pra mim, por eu ter alcançado esses 100 mil aqui, pra mim já é muito. Gente, eu acho que eu tenho que parar de falar, senão esse vídeo vai ficar duas horas aqui. Mas, enfim, eu tinha que falar um pouco, porque não foi fácil, e por mais que eu sempre tive pessoas ao meu lado falando, não dá certo, sai disso, você é burra, tu não sabe editar, tu não sabe falar. Eu já tive muitas pessoas que tentavam, sabe, que tentavam e tentam não querer que eu faça o vídeo. Eu, mesmo assim, tô aqui batalhando e eu posso dizer pra vocês, como experiência, que a gente é capaz de alcançar quando a gente quer. Se você quer, você alcança aonde você quer, tá? Então eu vou abrir, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos abrir a placa aqui, gente. Vou abrir aqui, trouxe uma faca, lógico, né? Eu acredito que esse aqui seja o novo modelo. Então é muita alegria. Eu vou ter que postar esse vídeo hoje ainda, eu tava fazendo outro vídeo, mas esse outro vídeo vai ter que ficar pra outro dia. Né? Veio bem embaladinha. Vamos abrir tudo. Eita que me deu trabalho essa placa pra chegar, hein, gente? Ai, meu Deus! Eu vou mostrar primeiro pra vocês, que foram vocês que me deram ela, então vocês que tem que ver primeiro. E eu já agradeço a todos vocês por estar aqui inscrito e também por me ajudar a ter conquistado essa placa. Então agora eu quero a ajuda de vocês pra conquistar de um milhão. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por vocês terem me ajudado a conquistar os meus sonhos e também por mostrar pras pessoas que querem derrubar a gente que a gente tem pessoas do nosso lado. E as pessoas que estão do meu lado são vocês que estão aqui inscritos no meu canal. Então vocês vão ver primeiro antes de mim. Pera só um pouquinho. Ai, meu Deus! Tem aqui alguma coisa? Acho que tem uma mofadinha, né? Ai, tem um papel aqui. Tem a carta. Vamos ver. Tem que tirar. Olha, duro papel. Tudo em japonês, gente! Olha a carta! Tudo em candi. Tô lascada pra ler isso. E aí, vocês já viram a placa? Eu quero ver também! Nossa, gente! Como ela é bonita! Olha só! Que linda! Flor do Oriente, gente! A placa não quer sair daqui de dentro. Nossa! Olha! É um espelho aqui, ó! Olha que lindo! Meu Deus! Ha, 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 ha! Eu sou o ladrão! Eu sou o ladrão que rouba as coisas! Você vai roubar a minha placa? Sim! Eu sou uma... Meu nome é... Eu não vou fazer o meu nome! O que você quer? Roubar a sua placa! Não, Lucas! Me dá a minha placa, Lucas! Não, eu não sou o Lucas! Eu sou o Fênix! O Fênix roubou a minha placa, gente! Traz aqui, Luquinha! O Fênix! Traga a minha placa! Não, eu não vou tentar! Eu vou... O Luquinha e as gracinhas dele! Me dá aqui, Lucas! Eu preciso terminar de gravar o meu vídeo! E agora você tem que me passar, sim! Não, me dá aqui! Eu tenho que terminar de gravar! Você viu que lindo? Mas isso você tem que... Se eu roubasse o seu... Você tem desafio! Tá bom! Eu posso terminar de gravar? Sim! Gente, olha aqui que linda! Aqui é a placa! Eu confesso que eu achava que ela era muito pesada! Mas ela não é pesada como se fosse um quadro! Essa aqui é o modelo novo! Atrás, ela tem todo um veludo! Tá vendo? E na frente aqui, ó! É um espelho! Vocês estão vendo, ó! E aqui tá... Olha aqui que chique! Meu Deus! Flor do Oriente! E 100 mil inscritos! E aqui, YouTube, gente! Eu tenho que falar... Aqui no Japão não fala... A gente... Nosso japonês fala... Yutuba! Yutuba! Aqui no Japão fala... E olha só! Que lindo! Aqui saiu a minha plaquinha! Eu não tô nem acreditando! A carta veio toda em japonês! Porque eu moro no Japão, né? Então tem que ser tudo em japonês! Mas a minha placa foi enviada pelo YouTube do Brasil! E como eu moro no Japão, eles que fazem a placa aqui enviam pra gente! Olha que lindinho! Eu não sei quem é mais linda! Se é a placa ou se é a cartinha que eles me enviaram! Mas só de ter aqui o nome Flor do Oriente, gente! Já é muito, muito, muito gratificante pra mim! Muito mesmo! Eu nem sei como agradecer! Me ajudem a conquistar a minha placa de 1 milhão! E com a ajuda de Deus e a ajuda de vocês, com certeza nós vamos alcançar a 1 milhão de inscritos! Eu espero que não demore muito, né? Se Deus abençoar e vocês me ajudarem divulgando o meu canal, divulgando as dicas daqui do canal, vamos longe! Bom, meninas! Gente, eu poderia fazer... Lá eu tô um pouco ansiosa e um pouco nervosa! Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é gratidão, gratidão mesmo! A todos vocês, a cada pessoa que tá aqui nesse canal, a cada pessoa que comenta, a cada pessoa que vem aqui com dicas, que vem com sugestão, que vem com comentários bons e ruins, aquelas críticas também construtivas. Eu agradeço também por essas críticas, eu agradeço até pelos haters que vêm aqui me xingar, porque quanto mais pessoas boas veem pessoas ruins, mais o canal da gente tá crescendo. Tudo que a gente conquista é porque a gente merece, a gente não conquista nada sem esforço. Eu me esforcei, assim como eu quero que outras pessoas se esforcem, sabe? E alcancem o seu objetivo, que o primeiro da gente no YouTube é essa plaquinha aqui, que é um pouco difícil de alcançar, mas que graças a Deus, com a ajuda de vocês, eu alcancei. Quero agradecer novamente todas vocês, meninas, meninos, crianças, todos os que estão aqui nesse canal e dizer muito obrigada, obrigada por estar aqui nesse canal, abençoado. Gente, é isso aí, né? Eu ia postar outro vídeo hoje, mas com certeza é hoje ainda que eu vou postar esse vídeo de agradecimento aqui a todos vocês por me ajudar com esse vídeo e com esse prêmio, que é o primeiro prêmio do YouTube. Obrigada a todos vocês mesmo de coração. Fiquem todos com Deus, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri